Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma pequena podasita destas ramas de sacrifício, principalmente das ramas do meio. Tenho verificado que a segunda rama, o calibre das suas ramas são mais grossas que as da primeira rama, que estas aqui. Por isso vamos fazer já um pinçado nas ramas, na segunda rama e vamos deixar de desenvolver a primeira rama. Então para isso temos aqui a segunda rama, todas estas ramas aqui vamos colocá-las. Neste momento não vou olhar a saída das folhas, é só mais para travar o seu crescimento. Deixa eu deixar crescer. Aqui atrás vou fazer o mesmo, vou podar esta rama, vou deixar crescer esta rama aqui, vou podá-la. Vou podar esta, vou podar esta aqui também. E aí E aí Todas estas ramas fazem parte de... Todas estas ramas fazem parte de... Da primeira rama, vou deixar crescer para que se desenvolvam mais um bocado e deem força à primeira rama. Também temos aqui a rama de sacrifício que depois vai formar o ápice, também se desenvolveu bem, o que está a fazer com que o arame esteja a começar a marcar a rama. Vou ver se já tiro, não adianta estar aqui, já tomou, a árvore já decidiu como o ápice, por isso não vou tirar o arame, porque já não está aqui a fazer nada, só está a marcar a rama. E aí Foi o trabalho de hoje, espero que tenham gostado do vídeo, subscreva o canal e dei um gosto. Até ao próximo vídeo. Tchau 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 Tchau